Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcante e sejam super bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de prevenção de danos. O que é isso? Da onde surgiu isso? Como assim? Do que você está falando, Rebeca? Gente, prevenção de danos, eu vou contar pra vocês o que é, como é que faz isso e pra que serve. Então, se você precisa saber mais sobre mais uma questão que possa ajudar o seu cabelo a deixar ele mais saudável, é só você continuar assistindo esse vídeo. Sabe quando você faz aquela cagada no cabelo? Geralmente, quando você faz uma cagada no cabelo, você quer que seja o quê? Aquela cagada que dê pra gente descagar, entendeu? Então é aquela cagada que seja reversível. E é pra isso que serve a prevenção de danos. Ela vai te ajudar a aquele dano que você vai fazer no cabelo, aquela química, ser um pouquinho menos agressiva. E assim você conseguir reverter aí qualquer cagada que você vai fazer nesse cabelo. Então é uma forma de cuidado, tanto no pré-química, quanto durante a química, pra que a gente possa evitar que os danos sejam mais severos. E assim, ser possível a gente reverter esse dano. Vai prevenir os danos, como o nome já diz, né, querida Rebeca? Fica bem claro. Mas o importante é entender que qualquer processo químico vai danificar o cabelo. Então, na verdade, a prevenção de danos vai prevenir danos maiores pro fio. Resumidamente, a ideia é que você vá tá trabalhando cuidados e formas de prevenir danos maiores pro seu cabelo. Então quando você vai fazer uma química, você sabe que você vai danificar o cabelo. Através de alguns cuidados e algumas dicas que eu vou dar aqui no vídeo, tem como você deixar esses danos menores. Tem como você reduzir aí esses danos que você vai causar no cabelo. E agora a gente chega naquele momento que todo mundo quer saber como é que faz pra tá fazendo esses cuidados, pra tá fazendo essa prevenção de danos. Você precisa prestar atenção nos cuidados pré-química. Ou seja, você precisa cuidar do seu cabelo antes de fazer a química. E isso significa fazer um cronograma pré-química que vai te ajudar bastante a colocar mais massa no seu cabelo antes que a química retire essa massa. Vai te ajudar nesse processo. Tem aqui no canal um vídeo onde eu fiz o cronograma inteiro pré-química que eu uso e o pós-química e eu vou deixar ele aqui embaixo também passando aí nos cards pra vocês verem. O principal, pra mim, assim, que é o ponto-chave, é você não colocar química em cima de química. Esse daí, gente, é aquele ponto que, né, não tem muito o que fazer. Se você já tem o cabelo alisado e você quer retocar a sua raiz, você fala Ah, eu vou retocar a raiz e retoco o cabelo todo logo. Então, isso vai danificar muito o comprimento do seu cabelo porque ele já passou por aquele processo químico e você tá fazendo ele passar de novo por aquilo. Então, se você já tem o cabelo descolorido e você resolve fazer a raiz mas você quer tirar o pigmento, sei lá, tá com muito pigmento aqui e eu quero clarear. O ideal é você retirar o pigmento com lavagens, é você retirar o pigmento de outras formas que eu também vou deixar aqui embaixo em como eu troquei a minha cor. E aí você vai tá trabalhando retirar o pigmento em vez de você tacar um descolorante de novo porque o descolorante, ele serve pra abrir o seu tom. Ele não é o ideal pra você retirar o pigmento, assim, de cara. É melhor você tentar desbotar um pouquinho antes, tentar retirar um pouco daquele excesso de pigmento do que você chegar de cara e tacar o descolorante. Talvez, em alguns casos, é até necessário usar o descolorante porque tem alguns pigmentos que grudam. Mas, mesmo assim, é melhor você esperar um pouco mais, é melhor você, sei lá, ir numa piscina. Mentira, gente. Nem sempre a piscina é muito boa porque ela também causa muito dano no cabelo. É melhor você tentar com o tempo desbotar o fio do que sair jogando descolorante. E o mesmo vai pra coloração, gente. Quando você quer fazer a sua raiz e você tá com o resto do cabelo desbotado o legal não é você jogar a coloração, a tinta no cabelo inteiro. Você só faz a raiz e o resto da coloração, a parte onde tá desbotado, você joga um tonalizante que seja sem oxidantes. Então, ele não vai danificar o seu cabelo. Ou seja, pode ser uma máscara pigmentante. Ela vai super ajudar a manter a cor, a ter uma cor mais viva. Então, não tem necessidade de danificar de novo o que já foi danificado e o que já foi clareado. Mas o maior segredo da prevenção de danos pra mim também é a prevenção durante o processo químico. Esse durante são cuidados e são algumas dicas, algumas coisas que você pode fazer pra que o seu cabelo não fique tão danificado durante a química. E a questão de proteger o cabelo durante a química, a gente tá falando principalmente dos cuidados que você vai fazer nessa química. Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço no meu cabelo, que é assim, batata, super batata, é você proteger o fio na hora do retoque da raiz. Quando eu vou descolorir minha raiz, eu não quero que o descolorante entre em contato com o resto do comprimento. O que eu faço? Na hora da lavagem, digamos que eu passei o descolorante no cabelo, na raiz, na hora que eu for lavar, o descolorante vai percorrer o meu cabelo todinho, na hora que ele estiver no enxágue, na hora que eu estiver, sabe, tirando ele da raiz. Ele vai escorrer isso aqui tudo. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai entrar em contato com a outra parte do cabelo, vai deixar as minhas cutículas esturricadas, vai trazer dano sim pro cabelo. Esse contato mínimo durante a água traz o dano sim pro fio. Ele vai retirar alguma massa. Então, pra diminuir aí essa possibilidade, o que eu gosto muito de fazer e que é assim, maravilhoso, sempre, e é o meu maior segredo pro meu cabelo sempre ficar saudável durante retoques, é utilizar uma proteção no fio. Tem gente que utiliza óleo, tem gente que utiliza cremes, enfim, tem gente que utiliza várias coisas. E tem gente que utiliza até na própria raiz, quando vai fazer a descoloração, utiliza um óleo antes pra dar uma protegida. Mas, no meu caso, demora muito abrir a raiz e eu não costumo gostar. Prefiro deixar o descolorante por menos tempo, sem precisar dessa proteção na raiz direta, do que passar o óleo e demorar um tempão. Só que, em relação à proteção do comprimento, o que eu gosto de fazer é passar a proteção nesse comprimento. Eu não costumo passar óleo, tá? Eu costumo passar cremes, cremes que são aqueles cremes de potão ou então condicionadores, que vão selar o meu fio, deixar ele bem seladinho e aí, quando a água com descolorante passar, mesmo que o descolorante dê um olá aí pro meu fio, ele não vai deixar minha cutícula tão esturricada, ele não vai penetrar tanto no meu fio a ponto de retirar alguma massa e assim, pra mim, funciona super bem. Gente, esse é meu segredinho, então vocês anotem que isso daí vai fazer diferença se você faz qualquer tipo de química no seu cabelo. Outra coisa legal também é na hora da mistura, quando você vai fazer a coloração, ou então quando você vai fazer, tipo, um banho de brilho, né? Tem gente que faz banho de brilho com tinta. Quando você fizer qualquer tipo de processo químico, é legal e também rola. Tem algumas queratinas, alguns produtos que você pode adicionar nessas misturas pra trazer menos danos pro fio. E no final, o cabelo vai estar muito mais saudável, o cabelo vai ter danos que são reversíveis, então você vai conseguir tratar. Se você fizer todos esses cuidados a longo prazo, você vai perceber que o cabelo vai ser outro. Também tem alguns outros cuidados que eu vou deixar aqui embaixo, mas de forma geral, todos esses cuidados, todas essas coisinhas fazem diferença no cabelo, no final das contas, e vocês vão conseguir um cabelo mais saudável. Por isso, a prevenção de danos, ela é tão importante. Justamente porque quando a gente fala de danificar o cabelo, quando a gente retira algo do cabelo, essa coisa, ela não volta sozinha. É uma coisa que ela precisa ser reposta. Então, melhor tirar menos, né, gente? Pra dar menos trabalho aí, pra ficar com o cabelo mais saudável. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo ajude muito vocês. Se você não sabia o que era a tal prevenção de danos, já comenta aí embaixo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que estão precisando de uma ajuda com o cabelo danificado. Que além de você ajudar eles, ajudar os amiguinhos, ainda vai me ajudar aí. Porque o canal vai ficar bem maior. E eu vou poder passar dica pra várias outras pessoas. Então é isso aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.